Olá turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira, nossa semana já está indo embora, não é mesmo? E hoje é dia 26 de junho de 2020. Bom, hoje vamos fazer mais uma atividade com a regra das letras lá que tem no nosso material de apoio, né? Com essa aqui. Acho que vocês já devem ter tirado aqui para vocês conseguirem fazer o contorno. Bom, também vai ser lá no final da nossa postilha. Lá na quarta-feira nós aprendemos a palavra casa e escrevemos uns quadradinhos. Hoje nós já sabemos o nosso nome, nós vamos escrever o nosso nome, a gente vai trabalhar o nosso nome, né? Para encerrar ali essa parte dos nossos quadradinhos de escrever as letrinhas lá no quadradinho. Bom, então vocês já podem ir lá no final da postilha de vocês, do Meu Mundo Encantado. Lá na página 53, bom, lá na página 53 vocês vão escrever o nome de vocês. Uma letra em cada quadradinho. A prof, eu vou escrever o nome da prof aqui com vocês. Então, vamos lá escrever o nome? Ó, o meu nome começa com a letrinha A, igual o nome da Ana e o nome da Alice. Aí vem a letrinha L, de Laura e de Laís. Aí vem a letrinha E, de Elisa. Aí vem a letrinha S, de Sofia. Bom, o meu nome tem duas letrinhas S. Então, vem mais uma letrinha S de Sofia. Aí vem a letrinha A, de volta, da Alice e da Ana. Ana, a letrinha N, da Nicole, a letrinha D, do Davi, a letrinha L, de rato e, por último, a letrinha A, que eu coloco a Ana e da Alice. Aí, bom, agora é para a gente escrever o meu nome. Coloquei uma letrinha em cada quadradinho. Aí eu profitei escrever que nesse segundo, lá no segundo, vai ter um segundo quadradinho de um só. E lá está pedindo para vocês escreverem a primeira letrinha do nome de vocês. A primeira letrinha do meu nome é a letra A. Então, eu vou colocar a letra A. A primeira letra do nome da Ana e da Alice é a letra A. Do Bruno é a letra B, da Cecília é a letra C, do Davi é a letra D e por aí vai. Então, é a primeira letrinha, eu coloquei a letrinha A, porque é a letrinha do meu nome. Aí, logo em seguida, diz assim. Quantas letras há em seu nome? Conte e registre como quiser. Bom, vamos lá contar quantas letras tem o nome da profissão? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho, ó, dez letrinhas no meu nome. O numeral, dez, não é o mesmo? Aí, é para a gente registrar. Vocês podem fazer risquinho, podem fazer bolinha. Bom, eu vou tentar fazer aqui corações. Eu vou desenhar. Vocês também podem escrever os numerais aqui dentro. Mas, aqui, seria legal vocês registrarem em forma de desenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu desenhei dez corações. Então, fica combinado assim. Aqui, depois da inicial do nome, vocês vão registrar quantas letras tem o nome de vocês. Bom, no meu tem dez, eu fiz dez corações. Então, aqui vocês vão desenhar. Pode ser um coração, uma bola, uma boneca, o que vocês gostam. Aí, por último e não menos importante, diz assim. Escreva os números que você já conhece. Bom, eu já conheço todos os numerais lá do meu nome. Então, eu vou colocar lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mas, vocês não precisam colocar todos os numerais. Vocês só coloquem os numerais que vocês conseguem fazer e que vocês já conhecem. Tá bom? Aqui no final. Lembrando, para escrever o nome de vocês, quem ainda tem dificuldade, é muito importante e ajuda muito usar a régua de letras lá que tem no final da postila, no material de apoio. Ajuda bastante. Combinado, turminha? Então, essa foi a nossa olhinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo um bom final de semana. Um bom descanso. E, segunda-feira nós temos aula de educação física. Não percam. Segunda-feira, estejam bem atentos, né? Aqui nas nossas videoaulas. E é isso. Então, um bom descanso. Um beijão. Cheio de carinho. Tchau, tchau. Até a próxima.